No vídeo de hoje eu vou explicar sobre as causas do hipotireoidismo e por que ele acontece, o que envolve, qual o mecanismo que faz com que o corpo entre em estado de hipotireoidismo. Muitas pessoas se referem ao hipotireoidismo como sendo só a causa autoimune, só a tibirite Hashimoto, mas aqui vocês podem ver que tem pelo menos 10 causas de hipotireoidismo e eu vou explicar cada uma, então acompanha esse vídeo que você vai saber como que funciona. Isso é importante também para o tratamento, é você entender a doença e saber como ela funciona. Depois também eu vou explicar sobre a possibilidade de cura, se é uma doença crônica ou se ela tem cura. E vocês vão ver que vai variar de acordo com a causa. Bom, eu sou o Dr. João, eu sou o endocrinogista, antes disso vou pedir para você se inscrever no canal. Se já for inscrito, ativar o sininho de notificações que isso ajuda ao meu conteúdo ser distribuído. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, explicar o funcionamento da tireoide. Ela é controlada por uma glândula chamada hipófise, que produz o TSH, que estimula a tireoide a produzir o T4. O T4, por sua vez, manda um sinal para a hipófise, dizendo que ela precisa produzir menos TSH para estimular menos, a hipófise já tem hormônio suficiente. Esse hormônio, por sua vez, baixa, fazendo com que o TSH aumente e assim por diante. É assim que a tireoide fica se regulando. Ela fica sempre em contato com a hipófise. A hipófise também tem relação com o hipotálamo. Desenhe essa relação menor aqui, mas isso vocês vão ver que vai entrar numa causa aqui de hipotireoidismo. O hipotálamo produz o TRH, que estimula a hipófise a produzir o TSH. Para formar o hormônio da tireoide, vai precisar de quatro iodos e um aminoácido, o aminoácido chamado tirosina. Por isso que se chama o T4. O T4 de quatro iodos e o T de tirosina. O T4, ele tem a fração total, que é a fração que ela é ligada a proteínas plasmáticas e não tem ação. E tem o T4 livre, que é o que realmente tem impacto metabólico, realmente tem ação. E por isso que é esse aqui que é dosado nos exames laboratoriais. Dificilmente o médico vai pedir o T4 total. É por conta disso, porque ele não tem ação biológica. Da corrente sanguínea, o T4 se converte no metabólico ativo, que é o T3. O T3 também tem o total e o livre, mas o livre é o que tem ação. E com base nisso, ele vai controlar o metabolismo. Fazendo com que o coração consiga se regular a sua frequência cardíaca, a temperatura do corpo e assim por diante. Então, qualquer falha nisso aqui vai ocasionar o hipotireoidismo. Então vamos às causas de hipotireoidismo. Pode ser tanto na síntese, na formação dos hormônios, quanto também na produção. Vou começar com uma causa aqui, que parece óbvia, que é o hipotireoidismo pós-cirúrgico. O T3 total, obviamente, o paciente vai ter que repor o hormônio. Mas tem uma outra causa aqui, que é o T3 subtotal. Quando o paciente tira uma parte da tireoide, ele também pode entrar num processo de hipotireoidismo, justamente por conta disso. Aqui eu não desenhava simetricamente, não foi um erro de desenho, isso aqui não. É porque nem sempre os lobos da tireoide, o lobo direito quanto o lobo esquerdo, eles são equivalentes, são iguais. Na maioria dizem sim, mas muitas vezes podem não ser. Até mesmo na ultrassom é verificado isso. Outra causa, o hipotireoidismo subclínico. O que significa isso? O hipotireoidismo subclínico é quando o TSH começa a aumentar, o corpo começa a identificar uma falha na produção do hormônio, porém o T4 ainda está normal, o T4-lib normal. Então o aumento do TSH, a V de regra, não é maior que 10, mas o T4 se encontra normal. É um estado de hipotireoidismo subclínico. Hipotireoidismo congênito, uma outra forma de hipotireoidismo que é identificada no teste do pezinho, também um defeito na síntese dos hormônios, fazendo com que a criança, desde o nascimento, já tenha sintomas e ela deve ser tratada assim que é identificado o problema. Outro tipo de hipotireoidismo, que é por uso indevido em T4. Quando a pessoa faz a gestão do hormônio, da levotiroxina, o corpo entra num estado, digamos assim, de preguiça. É porque você está dando o T4 e o TSH e não é mais produzido de maneira adequada. Então a tireoide, inclusive, pode passar por um processo de atrofia e não consegue mais produzir o hormônio, porque o corpo já se acostumou com o hormônio de fora, é assim que funciona. Então essa relação aqui se perde. Tireoidite subaguda, essa causa aqui, acontece por uma inflamação da tireoide. O tireoide significa isso, né? Sufixoite, significa inflamação, assim como pneumonite, amidalite. Então o tireoide subaguda acontece a liberação dos folículos. Os folículos da tireoide já estão pré-formados. Você tem aí o hormônio suficiente estocado para cerca de 30 dias. Então às vezes esse hormônio, ele é liberado, né? Ou seja, por um processo de infecção viral, alguma coisa que agrediu, de certa forma, a tireoide. Ela libera folículos. A hipófise interpreta isso, fazendo com que o TSH se altere também e não estimule a tireoide naquele período. E você tem um hipotireoidismo transitório. Se você dosar exatamente quando o TSH está alterado, afetando a produção do T4, você vai ter um hipotireoidismo, né? Ocasionado por uma tireoide subaguda, que depois ele reverte. Uma outra causa também é por radiação, por iodo-131, né? O radiodo que é utilizado para tratar algumas doenças, por exemplo. O hipertireoidismo, o excesso dos hormônios, ele é tratado e você converte para um estado de hipotireoidismo, utilizando a radiação. Porque a tireoide, como ela gosta de iodo para produzir, né? Ela quer o iodo. Quando ela capta esse iodo radiativo, ela é destruída e perde a capacidade de produção dos hormônios. Outra causa também é a deficiência de iodo. É uma causa bem rara aqui, equivale a menos que 5% das causas de hipotireoidismo, porque a tireoide não tem o substrato que ela precisa, que é o iodo. Hoje em dia, o sal, ele é iodado. As pessoas que vivem perto de regiões de litoral, os nutrientes, eles são ricos em iodo. Os alimentos, no caso. Então, hoje em dia, isso aqui é muito raro no nosso meio, tá? Então, a deficiência de iodo é uma causa, assim, de hipotireoidismo, que a tireoide não consegue fazer a produção adequada dos hormônios, mas é muito raro. O hipotireoidismo terciário, você tem uma falha no hipotálamo, que ele não consegue se comunicar de maneira adequada com a hipófise, fazendo com que não tenha produção de TRH e a hipófise não consegue produzir o TSH. O TSH significa hormônio tireoestimulante, que ele estimula a tireoide. Então, esse tipo de hipotireoidismo pode ser secundário, por exemplo, a tumores. É um tumor hipotálamo e na hipófise fazendo que não tenha a comunicação adequada. Então, o hipotireoidismo terciário, ele é devido a causas hipotalâmicas, que também é um tipo de hipotireoidismo raro, né, chamado de hipotireoidismo terciário ou também hipotireoidismo central. O hipotireoidismo central, ele engloba também as causas hipofisárias, né? Então, o paciente, ele tem lá o macradenoma, tem um tumor que atrapalha a produção de TSH. Isso vai causar um hipotireoidismo secundário, central, por causa da hipófise. Então, é assim que funciona. E a causa mais frequente de hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto. Coloquei aqui, que é uma tireoidite autoimune. Hashimoto, em homenagem ao médico japonês, que foi o primeiro a relatar a doença. E esse tipo de doença autoimune aqui, ela funciona fazendo com que a tireoide não consiga formar de maneira adequada seus hormônios. Então, ele tem um marcador aqui, que é o anti-TPO. O TPO, ele significa tiroperoxidase. E ele é fundamental para a síntese dos hormônios tireoidianos. Então, o paciente que tem o Hashimoto, ele tem um alto anticorpo, o próprio corpo dele, combatendo a formação dos hormônios da tireoide, combatendo a tiroperoxidase, o TPO, fazendo com que ele não tenha produção adequada dos hormônios. Então, aqui eu listei mais de 10 causas de hipotireoidismo. Geralmente, todo mundo fala que tem hipotireoidismo. Nós pensamos por doença autoimune, mas na verdade tem bem mais causas. E com base nisso, o médico pode determinar o prognóstico. Então, agora eu vou relatar cada um aqui e qual que é a probabilidade de cura e de tratamento crônico. Então, agora eu vou relatar cada um aqui e qual que é a probabilidade de cura e de tratamento crônico.